Baiana Baiana que entra no samba Não só fica parada Não canta no samba, não gosta de nada Não sabe beijar na mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexa em beijo A mão nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca Faça baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita roupa Salve a Bahia, Senhor do Bonfim Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo E vira os olhinhos Se diz Eusofrini, eles são um sábado Uma baianna Baiana e Galcosta Amém